Vamos lá então, meus queridos. Quando nós trabalhamos com a questão da voz verbal, nós temos a classificação de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, primeiro nível aqui, na voz ativa, nós temos um sujeito que faz a ação. Nós temos um sujeito que é um sujeito agente. Você vai pensar na ideia do agente realmente secreto, sabe? Tocou lá aquela música no filme e sempre tá fazendo alguma coisa. Que música profita? Tá fazendo algo. Ele tá pulando de um prédio, ele tá salvando alguém que está em perigo, ele tá se disfarçando, tá planejando algo, tá atacando, tá tentando se livrar de uma situação de briga, se esconder, tá fazendo algo. Então, aqui, um sujeito, ele é agente na voz ativa. Por quê? Porque ele faz a ação, ele pratica, tá? Agora, nós temos a chamada voz passiva. Na voz passiva, nós também temos a presença de um sujeito, só que esse é um sujeito que ele é paciente. Daí você vai relacionar aqui rapidamente, quando situações que nós somos pacientes, meus queridos. Não há situações que nós somos pacientes? Semana passada mesmo, eu estava mal, muito mal da gripe e fui ao hospital. Quando cheguei lá ao hospital, eu era paciente. E quando cheguei lá, o que que aconteceu? Eu tava lá ensinando o que tinha que ser feito? Eu tava falando o que tinha que ser feito? Não. Eu só recebi cuidados. Eu só recebi indicações de que documento eu tinha que entregar pra organizar a minha ficha. Eu recebi questionamentos do que é que eu estava sentindo, pra que eles colocassem aquilo na ficha pro médico já ter uma noção de quais eram as minhas reclamações. Eu recebi indicação de onde eu teria que ir pra questão de medir temperatura, a questão da pressão, a questão do peso. Depois eu recebi indicações de para onde, pra que consultório eu deveria ir. Ir lá no consultório, o médico novamente questionou o que é que eu estava sentindo. Foi o médico que disse o que eu tinha. Foi o médico que passou o remédio que eu tinha que tomar. De quanto em quanto tempo. Então eu só recebi cuidados. Por isso que na voz passiva, o sujeito, ele é paciente. Ele é paciente por quê? Porque ele recebe. Recebe. E aqui, na voz passiva, o que que eu quero que vocês lembrem? Que nós temos dois tipos de voz passiva em língua portuguesa. Nós temos a voz passiva analítica, a voz passiva analítica, e nós temos a voz passiva sintética, tá? Eu já vou dar exemplos, tá, meus queridos? Então aguenta isso. Estou relembrando todos aqui pra ficar melhor. Voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na estrutura da analítica, nós temos um sujeito que recebe, e a estrutura do verbo está em forma de locução verbal. E na sintética, nós temos verbo mais partícula C. E agora, no último nível aqui, nós temos a voz chamada reflexiva. Na voz chamada reflexiva, o sujeito, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Então significa que o sujeito faz e o sujeito recebe a ação. O mesmo que faz é o mesmo que recebe. E aqui ainda nós temos aquela nuance da voz, que alguns autores dão a classificação de voz recíproca. Qual que é a diferença? Aqui nós temos uma ideia de reflexão, um que faz, um que recebe. Ah, ela penteia-se rapidamente. Joana penteia-se rapidamente. Ela pratica a ação de pentear e ela recebe. Então o sujeito, neste caso, reflexiva uma voz, uma oração que está na voz reflexiva, porque o sujeito faz e recebe a ação. Agora, na recíproca, nós temos a ideia de reciprocidade. Então é mais de um sujeito que faz, mais de um sujeito que recebe. Ah, agora já estamos próximos à época de Copa do Mundo. Quando os jogadores fazem o gol, no final eles comemoram. Comemoram como? Abraçando-se. Então, ah, após o gol, os jogadores abraçaram-se. Os jogadores abraçaram mais de um que fez, mais de um que recebeu. Então, ideia de reciprocidade. Mas, gente, a classificação geral é aqui, tá? É dentro da reflexiva com o nuance da ideia de reciprocidade. É difícil o autor que tira a classificação, desmembra daqui da parte principal. Deixa sempre só como uma particularidade aqui. Fechou? Agora vamos para os exemplos, né? Para ficar bem claro isso para vocês. Voz ativa, então, sujeito agente, o sujeito que faz a ação. Um detalhe super importante. Para que nós tenhamos essa estrutura de voz passiva, nós precisamos de verbo de transitividade direta, tá, meus queridos? Ou um verbo VTD, que é o mais comum de aparecer na situação de prova. Ou um verbo VTDI. Verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. O que é essencial é essa transitividade direta aqui, tá? Ou seja, não tem preposição ligando o verbo ao complemento, tá? Se é um T aqui de transitivo, significa que nós já fazemos mais de um questionamento para que o verbo tenha sentido completo. Então, vamos lá para o exemplo. É João, João vendeu o prédio. João era mó rico e João vendeu o prédio. Nesta primeira situação aqui, ó, nós temos a estrutura do verbo vender. Olha o verbo vender, quem é que pratica a ação de vender e o que vende? Quem vende e o que vende? Opa, é João que vende e o que ele vende? Ele vende o prédio. Essa estrutura aqui, ó, quando eu questiono quem vende, recebo a resposta João. Opa, João vendeu o prédio. Opa, então ele praticou a ação. Se ele praticou a ação, toda essa oração aqui está na voz ativa. Porque o sujeito fez. O sujeito é praticante, o sujeito é agente. Ok, agora nós vamos passar essa mesma estrutura para a voz passiva. Qual é a voz passiva? Quando o sujeito recebe a ação. Quando nós temos esse tipo de organização aqui, o que acontece? O que é objeto, o que é objeto, passa para sujeito, passa para sujeito. E o que é sujeito passa lá para o final como agente da passiva. E essa estrutura aqui do meio, ela vai passar na primeira parte da passiva analítica para a estrutura de locução verbal. Essa locução verbal, ela vai ser formada por um verbo auxiliar mais o outro verbo no particípio. Esse verbo auxiliar, gente, geralmente ele é o verbo ser ou o verbo estar. Só que você não precisa levar isso ao ferro e fogo, porque nós temos outras formas de organização de locução verbal. Inclusive, um dos exercícios da FCC que nós vamos responder daqui a pouco, ele também trabalha com outro verbo sendo auxiliar que não o ser e o estar. Mas o verbo ser e o estar são os mais comuns, logicamente. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. João vendeu o prédio, voz ativa, porque João é o sujeito e João fez a ação de vender. Agora, na voz passiva, passamos o prédio para o começo. O prédio, o prédio. E aqui, vendeu, tem que passar na analítica para locução verbal. Porque a analítica, gente, você vai relacionar com a ideia de análise. Então, é mais, é longa aí a apresentação da ação. Só que, só que, este verbo aqui, ele está conjugado. Consegue perceber isso? Você precisa, precisa saber identificar isso. O verbo vendeu, a ação começou e terminou em um determinado momento. Então, esse verbo aqui está conjugado em quê? Pretérito perfeito do indicativo. Ação que iniciou e terminou em um determinado momento. Quando nós transformamos em locução verbal, o que que acontece? O verbo auxiliar marca o tempo e a pessoa, ok? E o verbo principal vai marcar a ação. Então, se aqui eu tenho pretérito, pretérito perfeito, o auxiliar da locução também tem que marcar a ideia do pretérito perfeito, de quando foi, é, quando foi, é que aconteceu essa ação. Então, o prédio foi, e agora, locução para estar formada lá, O verbo principal, que indica a ação, tem que estar no particípio. O verbo, o prédio foi vendido, foi vendido, quem é que vendeu? Por, jo, não. O prédio foi vendido por João. Aqui nós temos a passagem. Só que agora, gente, o que é que foi vendido? Ah, foi vendido o prédio. Mas o prédio recebeu, fez a ação? Não, recebeu a ação de ser vendido. Então, agora, nós temos aqui uma oração que está na voz passiva. E é uma voz passiva de que tipo? Analítica, entendeu? É uma voz passiva analítica, porque aqui tem a estrutura de locução verbal. O verbo auxiliar, que marca o tempo, modo, e o que é que foi concordando em pessoa, em número, com esse sujeito que recebe a ação. E aqui nós temos o verbo principal, que ficou conjugado aqui em uma das três formas nominais. E é o particípio, ok? E esse por João aí agora, prof? Ele praticou a ação. Ai, prof, mas o João continua praticando a ação. Então, eu vou dizer que João é o sujeito. Não, né? Não. Por quê? Porque o sujeito não é preposicionado em língua portuguesa. Então, quando ele passa pra essa estrutura aqui, recebe o nome de quê, meu povo? Agente, agente da passiva. Compreendeu? É agente da passiva por quê? Porque é aquele que faz quando o sujeito recebeu, tá? Isso aqui é o sujeito que é paciente, ok? Fechou. Analítica. E agora, nós precisamos identificar a transformação na sintética dessa mesma estrutura. Porque é esse tipo de questionamento que a FCC faz. Ela larga lá no enunciado assim. Como que fica na voz passiva esse trecho? E você precisa saber fazer a adequação aqui certinha de tempo verbal. Tanto pra estender quanto para enxugar, tá? Ok, deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Nossa, vai ficar bem apertadinho, mas vai. Agora, nós precisamos ir pra sintética. Sintética, você vai pensar em síntese, em resumo. E na sintética, o que acontecerá? Vai ficar o verbo, que é o verbo principal, que estava aqui e que está aqui. E na sequência, nós teremos o C. E o, e o, preste bem atenção, agente da passiva, ele vai desaparecer pra ficar menor realmente essa estrutura. Então, aqui como que fica, gente? Voltando, fazendo a volta aqui da passiva, o que que nós temos? O prédio foi vendido. Compreendeu? Isso é passiva aqui sintética. Está a estrutura de verbo e aqui está o C, que é a nossa partícula passivadora. C aqui é a PA. PA, partícula passivadora, por quê? Porque indica que o que vem aqui à frente, que o que vem aqui à frente, é o sujeito que recebeu a ação, tá? E preste atenção na transitividade do verbo. Verbo VTD. Só é a estrutura de voz passiva aqui sintética. E esse C é a PA, porque esse verbo tem transitividade direta. Você está entendendo? Ai, prof, mas se é um verbo intransitivo que aparece ali, se é um verbo transitivo indireto que aparece ali, se é um verbo de ligação, daí não tem nada a ver com isso daqui da passiva? Não. Nós precisamos de transitividade direta pra que ocorra isso aqui, tá? Percebeu a passagem de um pro outro? Quando ela traz a estrutura nativa pra vocês no enunciado, vocês tem que jogar o sujeito pro final e o que era objeto vem pro começo recebendo. E o que era um verbo solito ali, representativo, transforma-se em locução quando está na passiva analítica. Locução é verbo ser ou estar conjugado mais o verbo principal no participio. E quando passa para a passiva sintética, daí nós vamos voltar só para a estrutura do verbo principal, desaparece o agente da passiva e aparece a partícula C junto do verbo principal conjugado no tempo, tá? E quando passa para a passiva sintética,